Hoje vai ser uma festa Oi, Guaraná, muito forte pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber E felicidade, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, ô, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, ô, parabéns Quente novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Hoje vai ser uma festa Corre Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber E felicidade, o amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, eu sou parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de fim Parabéns O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome baixa, estuda e guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda, até nós fós As paparasitinas Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Quem diria que o cabelinho uma hora ia falar de amor Amor Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar A gente metou, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem fé, já querem meu lugar Várias mina me deseja, mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitar do meu lado Amor sonha comigo Mas que amigos, namorados E breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia, vários compromissos Mas mesmo assim, quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar A gente metou, não vou negar Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar A gente metou, não vou negar Bate um palmo aí, rapaziada Vamos jogar Lida! É o cu do bolinha Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome baixe Estudo e guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nós foco As paparasitina Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Uou Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Amor Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me faz